E aí, galera do Facebook, beleza? Pra quem tava com saudade, olha eu aqui de novo. Pra quem não tava, olha eu aqui de novo. E eu vim pra gravar um vídeo muito especial pro João e pra Drica, que estão lá na Nova Zelândia com saudade de música brasileira. Fizeram esse pedido um tempo atrás. João e Drica, um beijo. Muito obrigado pelo carinho. Eu espero que vocês gostem. Canta aí comigo. Quem curtir também, por favor, compartilha. É uma música do Jorge Matheus, Louca de Saudade. Todo mundo conhece. E pra vocês verem que eu canto de tudo, sertanejo, reggae. O que vier eu gostar, vocês gostarem. A gente canta junto. Beleza? Vamos ver se fica legal? Se uma canção me lembrar Troque o CD, não ouça mais. Se um perfume me recordar Troque de marca, não use mais Já que me trocou por outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de rota Não passe lá Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar E já que me trocou Por outro alguém Substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração